E aí galera, beleza? Eu sou a Thaís de Lima e esse é o Filmou em Cena. Bom, hoje a gente separou cinco dramas baseados em fatos reais. Eles vão te inspirar e te emocionar. E o melhor de tudo, já tá disponível na Netflix. E o primeiro filme é Até o Último Homem. O filme conta a história de Desmond, um americano que foi mandado pra Segunda Guerra Mundial e ele se recusava a pegar qualquer tipo de arma. E assim ele foi ajudar na ala médica e ajudou a salvar cerca de 75 pessoas. Bom, o Caim separou alguns comentários do filme e ele vai ler aí um pouquinho pra nós. O primeiro comentário é do Matheus, ele deu cinco estrelas e ele fala Em tempos de loucura e ódio generalizado, basta um filme desses para juntar um pouquinho de tempo que ainda existe no mundo. É, é porque a gente tá vivendo uma época meio complicada. E é um filme de 2016, então pra gente é bem recente. Você assistiu o filme? Assisti, é bem bonito, né? É muito lindo. E o ator, que é o Andrew Garfield, ele tá muito bem. Inclusive ele foi indicado ao Oscar. Nossa, que legal. Pô, eu ainda não assisti esse filme. Devo assistir, galera? A gente comentar aqui. Bom, o filme tem nota 4.2 no filmô, mais de 15 mil pessoas já viram e tem 2.040 listas com este filme. Então dá uma olhada lá pra você achar. Se você já assistiu o filme, procura lá as listas pra ver outros filmes parecidos ou coisas do gênero, certo? O próximo comentário é do Igor, ele deu 4 estrelas. E ele fala, eu não vi as cenas de guerra tão incríveis desde o resgate do soldado Ryan. Mel Gibson acertou novamente. Ah, Mel Gibson é o diretor, né? Nossa, e cara, eu sempre falo assim, Mel Gibson é diretor, e me falaram que ele é um diretor. Então, tipo, eu acho que deve valer a pena assistir esse filme. Ainda não vi, eu acho que vou assistir. É o do... É o do tsunami da... Você já sabe a história? Eu sei, cara. Só que eu fico com muita aflição. Nossa, tá muito agonhida. O próximo filme é o O Impossível, de 2012. Conta a história de uma família que foi passar férias no... Em Taiwan? Tailândia. Na Tailândia. E essa família é separada por um tsunami. Tipo, enquanto eles estão lá nas férias, acontece um tsunami. A mãe e o filho mais velho separam do pai e do filho mais novo. E dizem que a história é muito emocionante e de muita aflição. Quais os comentários que você separou aí pra gente cair? Do Lucas, ele deu 4,5 e ele comentou. Vivemos em um mundo onde Jennifer Lawrence tem o Oscar e na All The Odds não. Que ela não ganhou, né? Gente, eu vou contar um segredinho. O Kaique é super fã da Naomi Odds. E tipo, cara, você tá chateado ainda, né? Não, é que eu gosto das duas. Mas a Naomi Odds não ter um Oscar é realmente um afronto. Olha, me falaram que é um filme muito pesado. Eu acho que foi por isso que eu não assisti ainda. É difícil você assistir um filme. Ele dá angústia, mas é muito bom. E o próximo comentário? É da Nath, ela deu 5 estrelas. E ela falou... Esse é o tipo de filme que você não consegue assistir passivamente. Você vai sentir um pouco de desespero dos personagens, da tristeza, da alegria também. E até da sensação de estar preso e se focando nas cenas debaixo d'água. Ai, socorro. Isso é difícil, gente. Não, mas, ó, 5 estrelas, então é um ótimo filme. Bom, a nota do filme é 4.1. Tem 26 mil já vi. E listas com esse filme 1.640. Então tem bastante lista. Bastante. O próximo filme é o Escapando e a Borboleta. É um filme de 2007. Conta a história do editor-chefe da revista L. O francês Jaquet, Dominique e Balbi. Eu acho que eu assisti. Ele sofre um derrame e só consegue se comunicar com piscadas nos olhos. E o seu objetivo é escrever um livro pra relatar o seu drama. É um cara que é super da moda, assim, super importante. E do nada ele tá tetraplégico. Então, tipo, aí o livro que ele tenta escrever é falando essa sensação. De alguém que tinha tudo pra alguém que não tinha nada. Bom, e quais os comentários que você falou aí da gente? O comentário do Enfeta, ele deu 5 estrelas. E lindo como uma borboleta, pesado, forte e seguro como um escafão. Ainda não sabemos em quem é o Escapando. Vou colocar aqui. Fui Escapando. É. Quanto que ele deu de nota? Nota 5? 5. Pô, é muito bom. Ah, a Cassie. Cassie. Ela fala. Não tem como terminar o filme sem uma vontade imensa de ler o livro. Será que a história do filme é exatamente a mesma história do livro? Acho que não. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que o filme conta o processo dela escrever o livro. Ah, então... É, aí eu acho muito interessante. Aí que realmente deve gerar essa curiosidade, né? Bom, o filme tem 4.3, nota, não filmou. Tem mais de 12 mil já vis. E listas com esse filme tem 1.700 listas. Então, tem bastante listas. Essa lista tá boa. Tá boa. Eu que fiz, né? Eu que fiz. Eu que fiz. E o próximo filme é Nisse, O Coração da Loucura. É um filme de 2015. Conta a história de uma psiquiatra que pensou em outros modos de tratar a esquizofrenia. E por esse motivo ela foi isolada pelos outros médicos que trabalhavam com ela. Então, ela começou a cuidar da área de terapia ocupacional do lugar que ela trabalhava e sempre tentou tratar seus pacientes com muito amor e carinho. Então, esse filme é nacional e conta a história dessa médica. Quais comentários que você falaram pra gente? Flávio, ele deu 5 estrelas. Gente, que filme foda. Chorei sim. Começou ao fim. Nisse foi um mulherão da porra. Bom, e o próximo comentário? Da Brisa, ela deu 4 estrelas. É um filme sobre dignidade humana, sobre se importar. Isso é super importante pra quem está sofrendo, tem esses problemas psicológicos, porque tem que ter muito mais paciência e amor pra lidar com essas pessoas do que fazer lobotomia e esse tipo de coisa, né? Bom, esse filme tem nota 4.3 no que eu vou. Já vi mais de 5 mil pessoas. Então, gente, vamos assistir, que é filme nacional e tá lá disponível no seu Netflix. E listas com esse filme tem mais de 800, 890. E o próximo filme é Live, Uma Jornada para Caro. Filme de 2016. Milhares de quilômetros de casa. Eu nem ficava tomando esse tipo de coisa. Isso aí é o trem, né? Milhares. Milhares. Tipo, um canoato e desceu. É, gente, um caramba. Nossa, lembrei de uma vez que eu peguei uma caixinha de sapato, porque tem um monte de coisa lá dentro assim, eu vou embora e eu sumi. Tipo, eu não tinha nem 5 anos de idade. Eu sumo, vou embora, sentei na porta de casa, fiquei com a minha caixinha lá. Tipo, vendo a vida passada. Mas aonde eu vou agora? É, na porta de casa. Não vou lá, não sei se eu não. É, nem um pouco autobiográfico, igual lá. Só fazer um filme. Ai, gente. O Lonka conta a história real de um menino de 5 anos que a quilômetros de casa se perde do seu irmão e enfrenta vários desafios para sobreviver. Depois de muito sofrimento, ele é adotado por uma família australiana. E, na sua vida adulta, ele volta a buscar essa história dele e da família perdida dele. Bom, é um filme... é muito inspirador, é muito legal ver essa história. E é um filme realmente... é um filme baseado em um livro. O livro é chamado A Long Way Home, de Saloon Ridley. Ridley? É isso mesmo. Bom, o Kaique, você fará alguns comentários. Da Cecília, ela deu 4 estrelas e meia. Vontade de adotar o ator que fez o Saru pequeno durante toda a primeira parte do filme. Como que ele gritava? GUTU! Era muito fofo, gente. Nossa, isso da Lidia já me jogou no chão no início do filme, tá ligado? É muito fofo, é muito fofo. É... anota 4.5? Que ela deu sim. Sim. E o próximo comentário? Marcela. Ela deu nota 4. Quem ficou o filme inteiro se perguntando por que de se chamar Lion, por favor, curte aqui. Aí tem um... tem uma resposta. Mas acho que eu não vou ler não, porque eu acho que é spoiler. Que responderam ela. Mas eu não vou ler não. É... é melhor não ler. Eu vi aqui também no roteiro não ler não, porque é... é spoiler. Mas assista o filme se você ainda não assistiu. É bem legal. E o filme tem, vamos ver... Nota 4.3, não filmou, mais de 14 mil já vi e tem mais de 2 mil listas com esse filme. Então, já viu, né? Não. Então é isso aí, moçada. Bom, é isso. Confira os outros filmes aqui nessa lista, no link aqui embaixo. Deixa seu comentário se tem alguma sugestão pra essa lista que tá no Netflix ou se você gosta pra caramba. Deixa aqui que a gente vai ver. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal, dê like. É nóis. Tchau. 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 Tchau.